Olá, boa noite. Um homem de 37 anos foi preso por suspeita de matar um turista lituano que estava em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A mulher dele foi estuprada. O repórter Tony Vendramini tem mais informações sobre esse crime. O corpo do turista lituano Adam Zingo, de 37 anos, foi encontrado com pernas e braços amarrados a uma cadeira e com o rosto coberto por um pano em uma casa na Praia do Sono, que fica em Paraty, no sul-fluminense. A esposa dele, que é brasileira e tem 35 anos, havia sido estuprada e levada a um hospital da região. Eles chegaram ao Brasil no dia 28 de janeiro e seguiram para o local. A polícia já começou a ouvir testemunhas para descobrir o que aconteceu. Um suspeito foi preso. É um morador da região que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O ex-secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Marinho foi articulador do governo na aprovação da reforma da Previdência no ano passado e ele ocupa o cargo que era de Gustavo Canuto. Segundo o Planalto, Canuto pediu para deixar a passa, só que segue ainda no governo como presidente da Dataprev, que é a empresa estatal que cuida do processamento de dados das aposentadorias. A Justiça Federal de Brasília rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. Ele é suspeito de associação criminosa no caso da invasão de celulares de autoridades, entre elas o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O juiz responsável afirmou ver indícios de conduta criminosa por parte de Glenn, mas decidiu rejeitar a denúncia com base na decisão de Gilmar Mendes. O ministro do STF proibiu que órgãos de investigação ou administrativos apurassem como Greenwald teve acesso às mensagens. Outros seis denunciados pelo hackeamento se tornaram réus e vão responder por associação criminosa e crime de interceptação. Aposentados que voltam ao mercado de trabalho não podem mais recalcular os valores das aposentadorias. Essa decisão é do Supremo Tribunal Federal. A chamada reaposentação permitia que o valor do benefício fosse revisto, usando como base de cálculo o período de contribuição pós-aposentadoria. A decisão vale apenas para os casos novos e não altera o benefício dos aposentados que já têm direito aos valores corrigidos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A decisão contrariou a Procuradoria-Geral da República, que já tinha se manifestado contra esse acordo. Sérgio Cabral está preso há três anos. Ele foi condenado 13 vezes por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa, fraude à licitação e formação de cartel. As penas somadas ultrapassam 280 anos de prisão. Polícia Federal de São Paulo extraditou para a Espanha Carlos Garcia Julliá. Esse espanhol foi condenado a 193 anos de prisão por participar de um atentado terrorista em Madri, em janeiro de 1977. O episódio, que ficou conhecido como Massacre de Atocha, matou cinco pessoas e deixou quatro feridas. Depois desse crime, Garcia cumpriu 14 anos de prisão na Espanha, só que desde 1994 ele estava foragido. Antes de ser preso em 2018 na cidade de São Paulo, o espanhol trabalhou como motorista de aplicativo e vivia com uma identidade falsa em nome de um cidadão venezuelano. Os aviões da Força Aérea Brasileira, que vão trazer brasileiros da China por conta do coronavírus, não conseguiram seguir para Wuhan por causa do aumento do tráfego aéreo com missões de repatriação. O Ministério da Defesa adiou agora para a noite desta sexta-feira a previsão de chegada ao país asiático. A missão da Força Aérea Brasileira fez a última parada na Polônia antes de seguir viagem. Foi preciso aguardar um horário para pouso na China. O fluxo de aviões é grande devido às várias missões internacionais de repatriação. Nesta sexta, os ministros da Defesa e da Saúde irão até a base aérea de Anápolis, em Goiás, fazer uma vistoria. O grupo que vem da China irá direto para a base cumprir uma quarentena de 18 dias. Eles entram para dentro da base, não tem visita, não vai ter nada nesse sentido. Eu acredito que elas vão chegar, vão passar esses dias, vão ser dias chatos, porém vão ser dias que elas sabem que elas vão, ó, dia tal eu saio, acabou, retomo minha vida normal. O projeto que regulamenta a quarentena, aprovado pelo Congresso nesta semana, deve ser sancionado nesta sexta pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje é quinta. No máximo amanhã é sancionado. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, convocou secretários de saúde de todo o país para uma reunião em Brasília. O encontro discutiu um plano de contingência contra o novo coronavírus. Os secretários sugeriram que a campanha de vacinação contra a gripe fosse antecipada. Assim, o número de casos suspeitos de coronavírus poderia ser reduzido, já que os sintomas iniciais são os mesmos. A campanha está prevista para março. A importância da vacina de gripe este ano é que para os profissionais de saúde, quando uma pessoa estiver gripada em junho, julho e agosto, que é o nosso inverno, saber que a pessoa tomou a vacina e a vacina tem cobertura da imunidade para determinados vírus de 90%, 95%, a probabilidade fica muito menor de ser daqueles vírus que compõem a vacina. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu de 11 para 9. São três no Rio Grande do Sul e três em São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm um caso suspeito cada. Um cabo da polícia militar foi executado na zona leste de São Paulo. Vanderlei Oliveira, de Almeida, de 38 anos, estava de folga. Ele caminhava pela calçada quando foi surpreendido por dois homens numa moto. Os criminosos efetuaram cerca de nove disparos contra o policial. Vanderlei chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A motivação do crime é desconhecida. Até agora, ninguém foi preso. No Rio de Janeiro, uma criança de três anos foi atingida por bala perdida. Ela ia para a igreja com a família em Bangu, na zona oeste. Segundo testemunhas, os criminosos passaram de carro atirando. O alvo era Ramon Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento com um crime organizado. Ele morreu na hora. A criança foi baleada na perna e passou por cirurgia. Ela deve receber alta nesta sexta-feira. Na ação, o mototaxista também ficou ferido. Ninguém foi preso. Três jovens foram encontrados mortos dentro de um carro na zona sul de São Paulo. Eles já foram identificados. Um dos corpos estava no banco do motorista, os outros dois no porta-malas. As vítimas são Erinaldo da Silva, de 19 anos, Gustavo Tavares, de 16, e Leonildo Oliveira dos Santos. Segundo a polícia, existe a suspeita de que eles foram asfixiados. Os assassinos ainda teriam tentado atear fogo no veículo, já que um buraco foi feito no parabrisas. Por enquanto, a perícia avalia o estado que foram mortos os indivíduos, o que aconteceu agora. Houve um princípio de incêndio, que foi queimado. E a gente vai tentar agora levantar outros elementos, até com familiares, com testemunhas, com câmeras. Essas câmeras estão sendo obtidas. Alguns familiares já prestaram depoimento. O pai de Leonildo contou que o filho foi sequestrado. Às duas horas da manhã, meu outro filho mais novo me ligou desesperado, avisando que o meu filho mais velho tinha sido sequestrado. Quando eu chego em casa, por volta das duas e meia, eles tinham levado o meu filho e a gente foi procurar saber. E a gente não obtivemos notícia. A motivação do crime é investigada. Por enquanto, ninguém foi preso. Então, eu vou deixar o meu filho mais novo.